Oi Quem é você pra vir chegando assim? Tomando espaço sem me perguntar Já te conheço de algum lugar Tua voz ecoa como um som sem fim Daquela viagem Começo agora a me lembrar Enquanto eu via O que eu tinha que deixar Você tocou o meu ombro E se apresentou É Você chegou da outra vez assim Incomodando até eu me lembrar Que aquela flor que sabe me alegrar Não pode estar agora em meu jardim A saudade Você sempre chega Quando eu já te esqueci A saudade Em breve eu retornarei E você vai sumir A saudade Se eu te reconheci A saudade A saudade Incomodando Quem é você pra vir chegando assim? Tomando espaço sem me perguntar Já te conheço de algum lugar Tua voz ecoa como um som sem fim Naquela viagem começo agora a me lembrar Enquanto eu via o que eu tinha que deixar Você tocou o meu ombro e se apresentou É, você chegou da outra vez assim Incomodando até eu me lembrar Que aquela flor que sabe me alegrar Não pode estar agora em meu jardim A saudade você sempre chega Quando eu já te esqueci A saudade em breve eu retornarei E você vai sumir A saudade se eu te reconheci Se eu te reconheci A saudade se eu te reconheci A saudade se eu te reconheci A saudade se eu te reconheci